Putz, essa joga é de Kai'Sa! Kai'Sa zero e conta Kai'Sa de novo! Ah, derreti, mano... Acho que ela me viu, tá? Acho que ela me viu, tá? Derreti... Tá, tu vai guardar? Tá mais aqui, isso pabouço! Se ele é pra guardar, eu tô aqui pra quebrar, tá ligado? Pegar uma aguinha, calma aí, guys! Ah, aham! Tô aqui pra quebrar! Tropas liberadas! Não arradou ainda! Não arradou ainda! Não arradou, não! Isso vai tá aqui, velho! Ah, arradou! Ah, arradou! Sim, sim! Ela arradou! A menina deu a cara aqui e... Fé! Sumiu depois! Nem arradou! Espeta no seu boneplate, hein! Você vai tomar bastante dano lá, velho! Ele sem tap! Não lixo, não lixo! Tá arradando ali! Tá arradando ali! Quer olhar o primeiro boost aqui? Ah! Ah! Ela tomou um bom dano também, velho! Se a gente é vida, tá suave! A gente vai ter assistido em longo prazo! E eles já puxaram muito rápido já! O outro me leva três e ele subiu pra galinha! Não, ele fez descendo! Ele foi Krug e... desceu! Tão puxando o bot em duas aqui! Eu tanko pra você! Puxaram em duas aqui, tá? Tá! 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 Cara, ele vai ter a do mid, provavelmente vai focar pra baixo! Agora! Vai! Carrega logo! Vai! 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 Bora, bota, bota Pra baixo, tá? Boa, boa, galera Bolinha só joga de Alistar também, cara Porra Não limpa, não é uma ideia não Fechou Eu farmo, tá? Uhum É coisa de me saber a B aqui Vamos ver o que eles vão fazer Tão de weak, Tão de weak side, né Quer manter não? ETT com a boa O Drakhan jogou mais ou menos, mano É real Eu não vou subir não, mas vai jogar como se eu tivesse aí Ah, deve estar desesperado, gritando o jogo Hummm Ai ai ai, velho Lá vem Lá vem Que foi, mano Dive 2v2 não, Dive 2v2 não, velho Cara, os caras não tão nem a... Sai, para, sai, para Caralho, os caras saíram vivo ainda, mano Fudeu Ah, mas eles arrastaram, não, velho Ai, mano Os transata arrastou, mano Eu acho que se eles não divem E só espera os caras chegarem Ulissi e a Ary Eles nem morriam, mano Era dive clean Ele tá muito tempo atrás, né Esse cara da Ivory, foda-se Tá, eu vou... Olha ali, tá, olha ali, doutor Quer pegar mais uma, cara Não, eu não vou te dar não Mas eu posso dar um B e tirar para o Drake Não... Não... Deixa eu ver Foi o World, cara Foi porque eles perderam o Wave, né Ah, eles deram o balanque Eu perderam o Wave, mas... Eu vou voltar de capítulo agora É, viveram, né Acho que a gente pode jogar sim, velho Eu não sei o que, perdão Dormi Drake, Drake Eu vou pegar um B agora, então Tá, vamos... Foguetar na próxima aqui Foguetar na próxima aqui Tá Tem que ser na próxima, tá Andar de cara a tapa Eu pego vocês, adianta Eles não estarem fazendo tanto Cara, Zed tá bom, velho Certo Eles estão jogando muito com a sapão Pode aqui, pode aqui Eu vou manter Tá Ele quer perder muito tempo Não é melhor uma Zaya, não Se pá, um Draven com o Takaya Esse aqui A Zely aí tá Ó Consegue aqui Eu vou até pulo Tá bom Tá acelera aqui, não Os caras fazem static na agulha, mano Tem que fazer, né Certo Como se tá esse hype todo A Zaya é permamã Oh, ele se enflachou, tá ganhando Tá Tem isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio Leo Hard, mano Pro 7x o menor Draven, não Draven tem que ter, né, mano Tem que ser Ransama Mode Pô, Ransama jogou até de Kalista, cara Não é, né Electra nem pra nada, mano Cogzinho também Dá pra jogar contra Kai's Eu tô olhando aqui, mano Tá faltando uma criatividade, eu tô sentindo Precisa ficar jogando de Zaya e Kai's É foda de Kai's zero é foda É isso Não era pra gente ter strike, não Eu acho que ele não joga de Draven, não Mas joga de Kalista Ah, tá Mas aí é... Pô, Kalista é foda, né, mano Calista é... Calista é... Calista é pra viver, mano Tá, se eles não derem hotpot nessa, você tá bem, velho Kuzzi 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 joga de... Kuzzi joga de tudo, velho Kuzzi é completo Kuzzi é completo Então, eles jogaram de Kalista e... Kuzzi jogaram com Lissandra Soup, velho E ganharam, mas... Bulinhas? 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 Pô, loucura, mano Loucura, loucura Pô, cara, o Bulinhas tá... Que isso, mano O cara não pode dar sopa, não, velho Eles vão querer te dar igual também Mano, não pode dar sopa, não, mano E andando pra trás Caralho, mano Flea, tem ult ainda, tá? Ai Aham Akai, você vai pegar 6 já Nossa, nice Peguei aqui Quem começa... H2, W, 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 W Caralho, viado Manda o Bulinhas tá ratinho, velho Ele tá ratinho Mas você... Você agra? Não, eu te dei um mole Pode chegar aí É, o nosso tava panguando, né? É, o nosso tava panguando, né? Tá, desonendo Mas... Naut dos halteros, mano Deve play de Academy Deve ter ligado Tipo, tu consegue pegar 6, tá? A área, então Tá, tu? Consigo, eu consigo Um pouco depois eu não consigo Tem pro time, viu? Eu acho que a gente... Deixa eu ver Posso tentar pegar um plate aqui, verdade? Ah, isso Seria uma team pro skin brasileiro Já peguei aqui na área Tá, eu não sei se Champions aqui É um mix, cara Jogadores de solocais de alto nível É, né? Playz Akadev de alto nível E playz no CBN Você pode voltar bot, velho Sabe aqui? Sabe aqui? Sabe aqui? Fica de olho aqui Não sei de nada, né? Eu vou ter que recolher bot lá, velho A Kaiça vai ter rotação na suave Na próxima... Pô, Kaiça AD não vale? Acho que nem vale, né? Pô, pode jogar de Kaiça AD Melhor pegar outro boneco, né? Chega, tá? Solave, Solave, Solave Agora é um V1, mano Será que tem... Solta, liga Puta merda Que comunicação com ninguém, né? Ah, não entendi essa... Caralho! 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 Mano, o titã tá pass foda, mano! Que isso! Olha aqui os índices Dois de olho, dois de olhar Mano! Eu tenho um team 20, tá? Olha o Arato, olha o Arato, olha o Arato Olha o Reset nele Consegue matar? Foca no Reset, foca no Reset Foca no Reset Ah, eu botei ult agora, guys Pô, dive 1, V1 de ADC com 8 min de jogo? Pô, calma aí, galera Aqui vai tudo, aqui vai tudo Não, 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 não Não, 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 não Já blocado, já blocado Não, não, não Que isso, pô, tá de respeito Tá de respeito Papo real Mata o Nato, mata o Nato, mata o Nato Tá de respeito Tem o W ainda, tem o W ainda Ah, Camila, 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 Camila Meu Deus, cara Cara, que horrorosa Foi... Foi na raça, foi na raça Atrox Cara, acho que o Atrox é o... Furioso Eu tô igual a ela, ela tá sem ult Eu botei ult agora Não, eu botei ult agora, né? Não, não, não Tatu e Randall vão trazer pro CBLOL Uma rivalidade maior que a Agence e Gold Shin e Pain Ah, eu botei R Mas eu não botei flash É, o Randall não tá nem no Academy ainda, né? Calma Agora eu tô se desenvolvendo O Nato vai chegar a bot um pouquinho antes aqui Eu tô melhor que a Kaiça, velho Se a gente conseguir manter ela na voz é muito bom Gritando em mix O Nato deve estar aqui no trigo Não pode gritar em mix, mas Cara, gritar é porque os caras são felizes Estão alegres jogando, mano Melhor cara tá gritando Do que tá derretido esfarelado jogando, tá ligado? Eu tô sem o cara não Tipo o galinho Galinho da penta kill Parece que tá 15 Porra, tá 0-15 no game? Eu tenho press list, tá guys? Sim, sim, sim Acabou de subir Eles matam esse cara, não matam não? Eles matam esse Nato, velho Não Não tem tudo assim A Kaiça é muito da B, velho A gente consegue dar uma colher na Lá no Rio aqui? Que validade, né, Kent É, a Lolo, a Lolo está aqui Eu tenho tempo, né Um P enche ele em caixa, será? Caramba, calma Calma, calma Vai, 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 vai Indo contra tudo que ele prega Posso parar ainda Caso o Carioca pode P enche o que existe, né? Nossa, vou pular, tá Essa possibilidade Olha aqui, ó Olha o Bullies O Lido é pra aqui Cara, o nome da E? Ai, ai, ai Primeiro que eu, guys Eu jogo no UTP, mano Putz Out Out Eu posso tepando aí, velho Eu posso tepando aí, velho Alimenta, levanta Tá, 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 tá O que é isso? Bullies, velho Não dá mole, irmão Vou puxar só Tá ficando muito soltinho, velho Tá ficando muito confiante Me, me, me Faz... Pô, pra puerto O Shining faz super o estilo da Pain Agora ela vai ter útil ou não? Vou parar pra pensar O Shining nasceu pra jogar na Pain Ela tá querendo algum bot aqui Ai, ai, ai Que isso, pô Flashute ali É, mix ou final dele, PL, mano? Calma aí, tio Mata Mata, tatu Nice Tá Drake, nossa, não? Não vai, né? Ah, tá, tá Ó Safe, safe Tá comigo, Azir? Aham Aham Tá 3-0, putz Tá, nada tá Nossa, percando hoje Ulisses, pô, tem algum lugar? Tá, tá morto Tá morto Tá morto Cara, voltou a mídia Ah, nossa provavelmente tá aqui, tá? Eles vão olhar pra volta Tá campando pesado o bot Mas é Top tá ganhando Olha lá Olha lá Não pode isso, mano Cara Cara, essa é a pior sensação do mundo, mano Você tá de ADC Você tá de wiki Você tá perdendo wave Você perde XP Tá tomando dive Tá ruim Mas beleza, seu top tá ganhando, meu Deus Meu Diego tá ganhando top Aí o top vai lá e morre Cara, cara Não pode, mano Pô, tu tá na frente Cara, você tá toda vantagem Tu morre da gente Tirar pro cara, irmão Aqui é zedou o game, mano Nível alto Eles tão jogando bem agressivo Ela tá sem flash e sem ult, velho Pode não, cara Tá sem flash esse cara aqui também Ó, o brunês, mano Ó, eles descem agora, tá? Vou descer em dois Tá de boa, tá bom Tá ficando indignado, brunês Pô, mas esse... Ô, o Tela Cinzas também Tá arrasto, velho Vai morrer Ele tá... Tá na pri Tá jogando na preguiça, mano Que é o flash, mano Se você cassa piscar aqui Ela passou a chanel, né? Sim, sim, ela morre Ah, meu Deus Eu vou pegar a trânsula aqui Eu tenho a bota dois, velho Eu vou botar, velho Tem pra lá, né? Tá tudo, tô muito giga, velho Só pra lidar comigo e pro... Me cão O cara te cook É só de mim Eu quero dizer qual time? É... FURIA Ah, ele tem flash mid, tá? Dá pra despreender ela também Cara, eu não quero falar nada Mas o Telas é a Sup... É a Sup Academy Vou te avisar o nosso daqui E o Bulinhas não Como? Só Deus sabe Ah, grande amigo, grande O Conte Onde que ele tá? Tá sentindo, mano Ah, não é mais nada? Ah, caralho Já aposentou? Que isso, opa, bêto O moleque é novato, mano UTP? Não, 50 sec Aposentadoria precoce Ah, ele já tá aqui também A gente não segue da match, tá? As Orgs e Olheiros estão de olho no Mix? Com certeza, mano É batalha Caixa sem flash Tem flash Mas ela tem ult, tá? Aham Eu tenho ult, não Eu tenho ult, né? Ai, ai A B Dá pra pegar? Ah, grande, mano Ok, eu caio Não, bora manter aqui, bora A gente joga dive novamente A Camille tem TP? Não, não, não Eu sigo, eu sigo, eu sigo Meu Deus Ele é caixa, ele é caixa Bulinhas, calma Bulinhas, calma Bulinhas, calma, irmão Vai sair ainda Vai sair ainda da torre Não Igual Dá pra jogar essa próxima ele aqui, velho Eles vão pegar lá na frente Eles vão parar Cara, os inglês estão bons Mas falta ele falar um pouco mais Ele tem que dar uma ênfase Guys, vou dar flash combo Vou divear Sei lá, mano Vamo, Bulinhas Vamo, filha da puta Abre a boca, mano Mas foi lindo Ele tá bem decisivo, mano Tá poucas Aparecer na tela Vai tomar no cu Tô engajando, cara Que se foda, mano Não tem nessa Ai, mas se Se guardar E aí pressão E aí visão É porra nenhuma Aparecer na tela Tô engajando Eu quero que se foda Só falta falar mais Eu vou meter Vai ter tempo Mas tá vivendo Mas ele tá vivendo Ele tá vivendo Ele tá respeitando, não Ele não tá respeitando, não Ele não tá respeitando, não Que isso? Esse cara louco Ele rybou um dive sem falar nada, mano Deu flash com o boca Ele leva na próxima só Começaram a dive, vai Sem falar nada Uma palavra Você pode estar pra baixo? Normalmente não Tá Ele não tem TP, velho É free herald, tá? 10 sec o meu R, tá? Tá Esse jogo aqui tá melhor Eu posso morrer aqui, velho É, vai descer geral Corre tudo que dá pra correr aí, velho Mano, a cara tem muita pra correr, velho Eu tô em direção horrível Eu sou um dos motivos de tudo, galera Calma, velho Ele evoluiu muito Por um esforço próprio, tá? Ele pegou top 10 da solo que esses dias, velho Aham Pressão, visão e ação Galera, esse conceito existe, mas, mano Ele tá falando de um mal da rua aqui, né? Não tem raze, mano É trova, mas eles tem que estar pronto, velho Isso aí é o CK, né? Cara, você pode estar aqui também, tá? Tem que ter mais possibilidade E aí que cê porra daria, velho O Atrox tá meio out Ah, quase tá lá A gente tá subindo agora É isso aí, mas que a gente tá defendo, velho Eu posso jogar com vocês, tá, guys? A gente quer incluir o Atrox, tá ligado? Tá pegando coisa de graça, já Tem visão e aqui, mano Pô, eu consigo aguentar Eu consigo aguentar Ó, ó Pô, o Telas Telas tá... Tá sendo exposto, mano Aham Ó, o Leicinho tá na garota Tá sendo exposto Tem onde? Tem onde? Tem onde? Tem onde? Tem onde? Tem um dash em 5, tá? Cuidado Caralho Dá pra jogar dive isso aqui? Ah Ah Oh, meu Deus Caralho, mano Vou atrás, tá, guys Ó, o Leicinho tá de verdade Tá Caralho, mano Vou atrás, tá, guys Ó, o Leicinho tá de verdade Tá Tá É nosso 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 Tô O top morreu de novo Pera, Matt virou a do top, mano A gente faz, a gente faz Eu vou do top aí, velho Não, eu tenho que pegar tudo É até 5x A mala vai sentar, vindo, sentar, vindo A gente faz capa aí, guys A gente pode vender a SPA, não Iiiiih O HSS é Tata, guys Isso com o top da uns troncos Sai, tipo É super gap, velho Eu não vi o Notch Cara, o Atroxica morreu de novo Eu não vi o Notch Que que é ser Atrox, mano? Essa porra tá meta De viado Essa porra esfarelou, mano Essa porra esfarelou, mano Essa porra esfarelou, mano A gente tá muito aí pra trás A gente pegou uma coisa pra caralho Eu tenho que saber agora Vou pegar mais S-Wave e depois eu vou recalar Tem que defender top ali Caralho Ele tá tipo Caralho, para de morrer, cara Só farm aí, pô O Mikon e o Bolinhas carregando Tô quase com o meu segundo item, tá, guys? Tô muito forte, velho Ele já deu uns dois shutdown pro Camille já Ele tava com uma vantagem boa Cara, o Mikon tava se fudendo, o bot tomando dive Os cara ajudaram ele top Ele pegou vantagem Acho que ele não sei Não sei se ele solou ou não, mas ele tava com uma vantagem Ele tava com uma vantagem Nada, começou a morrer, mano 30 É de boa, é de boa Acontece, acontece Só que tipo, isso é tipo Isso acontece no CBLOL, mano, não dá Não existe esse mundo, mano Onde tem o time tomando no cu sempre pegando vantagem E depois tu entra Ai, 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 mano O Telas foi, velho O Telas foi Nice Deixar e fazer isso direto É, mas eu deixei gol mundial, né, mano Esses Jorms estão tentando, mano Tem uma oportunidade do CBLOL, né, amigo Ele é pro CBLOL O CBLOL não é realidade Ele vai dar uma vantagem Ele tá Ele vai dar uma vantagem Ele tá Ele vai dar uma vantagem Ele vai dar uma vantagem Morreu Por que ele hookou? Pô, ele tá Hulk Mode, mano Posso estar maluco, mano Acho que não é o caso Tá Hulk Mode, não Ele nasceu ainda Ele nasceu ainda Ele nasceu ainda Aonde, independente se a play tá bom ou ruim Ele morre O DAUT Se ele engaja, tá ruim Se ele domingue, tá ruim Posso jogar 80p Eu não tenho mais aqui mesmo Vou jogar mais uma mid, já que vocês estão aqui A gente recala depois dessa, né Ai, 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 ai Com a pena Não para também, tipo O TITAN deve estar, tipo Ele só queria fazer isso aí, dependendo, tá? Ele tem muito tempo O Hulk Mode existe, mano E olha aqui, olha aí E como fala aqui, não? Ah, ele só vai ver se Tem nada Tem nada pra trás Tem nada pra trás Pode ser uma segunda de item Mas não sabe até que eu pego Eu fecho O Hulk atrás é ruim Cara, mas... Eles não tão tão atrás assim não, velho Acho que ele... Acho que ele via a box e... Eu tava aprontando a um monte de tempo Acho que a gente olha pra Threat de Soul Ah, faltou 2 min, boa É maluquice o Micão não voltar pro CBOL Tu já tá iludido né Rogério Exato Eu não tô iludido não mano, mas quando o Micão for pro MSI e com a Loud Vai ser loucura Tem problema entre aqui Vai correndo mano Vai ser o quarto título seguido da Loud Tá Tem problema, eles não roubaram Tem que entrar junto Pay e Micão? Pô, Pay e Micão encaixa Será que os tradicionais gostam? Tem que entrar junto Pô, Micão é muito mais decisivo que o Bivoy Pô, claro não, é difícil Eles não tão fazendo Se dá pra trocar hoje O Bivoy pro Micão na final eu troco Tá louco Ele tem ult? Tem né O Micão é Champion O Bivoy O Bivoy é bom, mas não rende sob pressão O Bivoy Eu não botei um teins, tá viu? O Bivoy O Bivoy O Bivoy não pagou nada mano, mas é fato é Mas eu tô sem ult agora O Bivoy hoje é um player melhor O Bivoy Isso é fato Mas é pipoqueiro também O Bivoy Ele tá aqui ó Sem flash, sem flash Sem flash Eu tenho cuidado Calma guys Tá apagado o jogo Fica junto agora O Bivoy Acho que nem pega bot Tá por 10 secs, só vem Só vem Só vem Olha a mid aqui Se enrolar um pouco é bom, tá? 20 sec ulti Ou o Bullies? Eu acho que fica bom já Os caras pegaram um battle mano Por que eu perdi velho? 15 secs, melt 10 secs, tá? É só ficar de frente Vai pro Drake Vai pro Drake Vai pro Drake Vai pro Drake Pô micão O micão já deu gap no deft mano Um dos poucos jogadores que pode falar Mano Eu dei gap no deft no auge Sem sanidade Calma, terminando agora Eu capi por cima Olha, eu tô fechando todo mundo por cima Vamos olhando, vamos olhando Tá ficando bom Não, eu tava assistindo Mas eu dei uma pescada mano Os caras pegaram um bar Eu vou, eu vou O Bullies Caralho Acabou 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 Titan mandou o xd velho Titan mandou o xd Olha aqui, olha aqui Caralho 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 modeling Caralho Caralho 下來 Caralho Har 받아 Caralho Caralho Encher Calma Questar Caralho 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 Essa build tá legal do Atrox, é Eclipse inserido assim na alta, mano Tem nenhuma cleaver antes, como que é isso, meu deus, tem um especialista aí em top laner, mano Essa é a build na alta mesmo, foda-se Eles podem estar tentando xar algum bot aqui, inclusive Eu vou usar blue trinket no primeiro, usar o bot aí Já peguei do mid, já peguei do mid Apareceu, apareceu, apareceu Pega a próxima do mid, ô gente Mas sai foda aí, você quer botar? Bem reclada Bractar Eu acho que a Seruta tá muito cheio Eu tô sem ult agora, tá, guys? Vai ser a wave que tá chegando ali, guys Essa aqui já foi A gente pode manter, tá um minuto ainda, véi Dois na real Pô, na moral, mano Cara, é loucura pensar em isso E o Randall é novato, mano Vamos perder nessa fight, mano Matem, 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 matem Ó o boolean, matem, matem, matem Experiente Acabou Acabou Gê, 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 gê É um novo Celso pra porra Não, deixa o nosso aí Mano, o Bunyans tá diferente Eu tô falando, não tô acreditando em mim Ele tá diferente Mano, ele pegou top 10, top 8 Sei lá, viado Eu falei, Bunyans, caralho Que bonito que eu fiz, mano, legal Gostei, valeu, mano, morrer no final Ali, que tipo, caralho, jogamos muito A sorte deles é que eu dropei Muita lista, se não fosse isso Fora again Mano, na moral, o Bunyans tem Que postar o FA, mano Cara, não é possível, velho Se o Bunyans não tem nível hoje Se ele não é melhor que pelo menos um Dos 10 sup do Academy Eu tô louco, mano, sério Pode me internar, mano, com camisa de força Pode me internar Qual sua porcentagem no passe desse jogador? Ela acumula? Como assim? Doutor e tudo juntas? Ah, esfarelei, mano Eu posso ter que buscar esse conhecimento Não, melhor que o todos não sei Aí não sei Mas que ele não tem uma vaguinha hoje Vá tomando com essa porra De ser a cada É meio esquema, mano Tá louco Guys, vou jogar um guenxin agora, hein, mano O mix acabou A galera vai descansar Vai dormir Eu vou jogar um guenxin Talvez amanhã tem mais Bulinhas Pô, na moral, Bulinhas Salva de palma, mano Papo reto Cara, tá muito adulto, mano Tá muito lindo tudo, mano Não sei o que que tu fez Não sei esse foco que tu tá tendo Tu é o cara, Bulinhas Tá geral falando, mano Tu é o cara Tu é o cara Tu é o cara, mano Bulinhas, tem uma magic pill, mano? Eu vou te investigar, Bulinhas Que isso, mano Tá no auge da gameplay Essa porra, cara Tá rolando magic pill, mano É, papo reto Esse é um ponto, Bulinhas Tu tem que comunicar um pouco mais, viado Tá decisivo Tá indo pra cima Tá engajando Mas tem que A gente vai ver Quando eu amassar seu crânico Tem que dar ênfase mais No que você tá fazendo Chamou o Bulas pra cá Cadê? Kevin Bulas diz Ele é tímido, guys Minha menina é tímido, mano Me pegou muito Na hora que ele engajou Na T1 no bot Soluções Aí, na moral O step-up dele é visível, viado É visível, mano Não, o convite tá feito Vai jantar, né, Bulinhas? Mais tarde eu broto Não sei Mano, é rotina, né, Bulinhas? A galera não entende, mano Acho que pra chegar nesse nível Nesse step-up que tu deu É só jogar LOL Muito mais, mano Só jogar LOL Muito mais Um trabalho sendo feito, mano Que isso, Arturzão? Bulinhas, posta esse FA Papo reto Vamos fazer um post top Pra tu, Bulinhas De FA, mano É... Fluência em inglês Rapaz, já pega um Duolingo Premium já, mano Pra nós botar fluência espanhol em inglês, mano Que agrega, tá? Que agrega A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL